Eu acho que tá gravando né, deixa eu dar uma limpadinha aqui né A gente já rodou bastante né Dá uma conferida no microfone se tá tudo certo Tá encaixadinho, bonitinho Colgado na câmera, tomara que o som esteja bom Né véi Pra gente fazer um videozão de qualidade pra vocês né Rodovia Fernão Dias Estamos em Ribeirão, São João Eu e o Ebente Loco Loco, Loco, Ebente Loco O Eder era pra estar com a gente também, mas ele perdiu a hora Sei lá, acho que se drogou, tomou sedativos Geralmente o Eder é o que mais agita mano Nos bagulho, nessas viagens assim mano A gente combina de sair 3 horas da manhã Quando é 2 da manhã ele tá mandando bom dia no grupo Não sei o que que aconteceu com o Ederzinho Hoje viu Alguma coisa, algo de errado não está certo E o maior interessado desse rolê aqui era ele Ai como ele não veio nós viemos Daquele jeito cachorro Vou aproveitar o ensejo aqui né Pra fazer um video falando pra vocês Como eu conheci a cocaína Pra quem não sabe aí eu to fazendo Uma série de videos né Falando É Falando Do que aconteceu comigo Em relação as drogas né Então eu to fazendo vários episódios aí Pra Pra vocês saberem aí Pra servir como um alerta né De que isso daí não dá futuro pra ninguém Entendeu Não vai né Pra vocês não ir nessa ilusão de que Ah Fulano de tal Usa mas é próspero Não esquenta a cabeça não Que a cobrança vai vir pra ele Tá ligado O bagulho é louco Cobre o preço dele Você pode Você pode ter cabeça hoje Quando é amanhã o bagulho tá fazendo a sua cabeça É aquela parada da Da música do Charlie Brown Parecendo Vai carai Parecendo Parecendo ofensiva Mas te dominou Te dominou Dominou É bem essa Parecendo ofensiva Mas dominou Viu Porque no começo Parece inofensiva mesmo É Contar pra vocês Como é que eu conheci a cocaína né Antes de conhecer a cocaína Eu conheci a bebida A bebida Acho que a maioria das pessoas Começa bebendo Um ou outro Já começa na droga Mas Eu comecei tomando um porre né Ainda não Isso aí é outra história Depois eu conheci Depois eu conheci a maconha Depois eu conheci o crack Que eu já contei no vídeo anterior pra vocês Como eu conheci o crack E logo em seguida Eu tive curiosidade De saber como é que era a cocaína E mano Por que que eu quis Conhecer a cocaína Eu vi os caras Naquela brisa Eu falei Mano Essa brisa deve ser um bagulho Muito louco Deve ser um bagulho louco E eu conheci uns caras É claro que tinha os noia Tinha os caras noia Mas tinha Mas tinha os malucos Que usavam aí na social Mano Tá ligado Uns caras na social Uns caras que tinham Que tinham dinheiro Tinha carro Tinha comércio Tá ligado E usuário E usuário E não eram poucos Eram vários Gente que eu nem imaginava Nunca desconfiei Mas eu nunca desconfiei Por que? Porque eu não conhecia Quando eu passei a conhecer Até hoje Quando eu olho pro cara Eu já sei que ele é usuário Hoje em dia Tá mais ou menos assim É que hoje em dia Eu também não ligo mais pra isso Mas na época Eu olhava pra cara Do fulano Esse aí tem cara De quem gosta Mas isso me atraiu Sabe pra pô Os caras usam E não desanda Todo esse bagulho Não é tudo isso Que falam Tá ligado E outra Tinha uns caras Que cheiravam E ficavam trocando Uma ideia E eu trocava Uma ideia E os caras Achavam da hora Tá ligado Os caras inteligentes Por que? Mano É difícil Você ver Um drogado burro É muito difícil A maioria Dos drogados Você pode ir Você pode ir Na Cracolândia Por exemplo Se você conseguir Fazer amizade Conversar com o Cracudo Você vai ver Que ele é inteligentíssimo Normalmente Cheio de cultura E eu me enquadro Nisso Não é me gabando Nem nada Mas eu sei Que eu Eu posso ter dado Minhas cabeçadas Mas eu me enquadro Nesse Como é que pode Como é que fala Qualquer palavra Não é estereótipo Né Nesse Nesse tipo Aí Tá ligado Eu me enquadro Eu sou Nesse naipe Aí Tá ligado Vocês veem Que eu Mano Eu tenho conhecimento Eu tenho Uma cultura Eu estudei Tá ligado Pelo menos Pelo menos Do tempo Que eu fui Pra escola Eu estudei Legal Eu sou Eu sou curioso Né cara Eu quero saber As coisas Né Eu profundo Eu tento saber Pelo menos Um pouco De cada assunto Tá ligado Então Dificilmente Você vai encontrar Um cara Drogado Seja qual for A casa social Burro Muito difícil Um cara burro Ser drogado Geralmente Os caras burros Tem medo Não tem curiosidade De saber Como é que as coisas É até melhor Às vezes é melhor Você ser burro Entendeu? E burrice E inteligência São coisas Muito relativas Você é muito burro Com uma coisa E muito inteligente Pra outra Tem cara Que é muito burro Tem cara Tem cara Que não Sei lá Não é nem Alfabetizado E faz conta Como ninguém E é cativante Você vê Influenciador Digital Hoje Que você vê Que o cara Não sabe Escrever Um texto Mas o cara Cativa Entendeu? E o importante É isso Eu acho Bem melhor Tá ligado? Mas Tipo assim Eu não vou deixar De ser quem eu sou Né véi E nem de prezar As minhas paridades Por causa Que eu tive Esses problemas Entendeu? Eu gosto muito De mim Como eu sou E graças a Deus Eu consegui desenrolar E tirar isso Da minha vida E hoje Eu tô usando isso Eu tô Eu tô usando A minha A minha A minha Estratégia de vida Pra contar Pra vocês E alertar vocês Que esse bagulho É roubado Né mano Eu achava Da hora O que que eu fiz Ninguém queria Ninguém queria Dar o bagulho Pra eu usar É Ninguém queria Isso aqui No Rio de Janeiro É tudo 3 Né Aqui em São Paulo É o cu É o cu Escreve os dedos É só o buraco Vocês que são Do Rio de Janeiro Então não confunde As ideias Entendeu Entendeu Firmeza Não sou do terceiro Comando Não Então mano Ninguém queria Ninguém queria Dar o bagulho Pra eu usar O que é o certo Né mano Os caras me conheciam Falar Caralho 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 Nem era esse meu apelido Caralho Caralho Não usa não Não usa esse bagulho não Não vai deixar você cheirar não E se você Se a gente Se a gente ver você cheirar não Você vai tomar um pau Era tipo essas ideias Tá ligado Os caras gostavam demais de mim E os caras É mais legal Mano Esse bagulho Assim como todo usuário Né velho Cara mano Não usa Não usa Que esse bagulho é ilusão É da hora Mas cobra seu preço E o preço é muito maior Do que Do que a A falsa sensação De prazer Que você tem Quando Quando você usa Tá ligado Mas eu queria saber o bagulho Aí o que que eu fiz Eu fui na biqueira Fui em outra biqueira Porque os caras da biqueira do bairro Me conheciam E os caras não queriam me vender Eu sabia que os caras Não iam querer me vender Eu achei Você é louco Eu ia tomar um sermão da porra Se eu fosse Se eu fosse na biqueira lá do bairro Comprar Os caras não iam querer vender pra mim E ainda ia escutar a parte Eu falava em chai mano Você tá desandando esse bagulho Você não vai ver Você é desandado É tipo essas ideias Aí eu fui em outro bairro Em outra pequena Que ninguém me conhecia Fui, peguei e usei Sozinho Usei cara Primeira vez que eu usei Mano O bagulho Eu fiquei alegre Eu fiquei pra frente Eu troquei uma ideia Eu tomei uma jurupinga Fui pro forró Que era a época Do forró universitário Fui Catei umas minas Inclusive eu peguei a Tati Que é a minha atual disputa Porque ela gostava De um forrazinho E eu peguei Ela cheia adão Mas ela era uma mina Que ela já era minha Peguete Toda vez que eu trombava A gente ficava Menina de ninguém Mas toda vez que eu trombava A gente ficava Eu trombava um pouco Fiquei com ela Como não tinha nada Também Fiquei com outras Tá ligado Dancei Mesmo sem saber Não sou bom dançar Lindo mais Mano Sou um bom conversador Enxeradão Nossa Fiquei persuasivo Eu gostei demais daquilo Mas parei da Mano Que bagulho da hora Que bagulho gostoso Mano Fiquei pra frente Fiquei da hora O bagulho me ajudou Me auxiliou Tá ligado A segunda vez que eu usei O efeito já foi totalmente diferente Fiquei bruxão Não queria trocar ideia com ninguém Não queria olhar pra cara de ninguém Não queria ficar parado Só fiquei andando E mesmo assim Eu curti a sensação Porém Durante todos os anos Em que eu usei a cocaína Eu busquei aquela sensação Daquela primeira vez Que eu usei E eu nunca mais Achei essa sensação Né E é louco E aí começam a vir as perdas Né As perdas Vem bem depois Né cara Quando eu comecei a usar Não tinha perda Né mano Me envolvi Com o traficante Comecei a trabalhar Comecei a trabalhar Com os caras Peixe grande Né velho Os caras Tinha muita droga Então a droga Que eu quisesse usar Eu Eu usava Tá ligado Não pagava nada E eu comecei a usar muito Porque tinha de graça Pra usar Tá ligado Tipo E aí os caras foram E aí os caras foram Indo preso A quadrilha foi sendo desmantelada E ficou só eu Ficou só eu na rua Eu acho que se eu tivesse sido preso Talvez teria sido Não teria sido tão ruim Mas Talvez eu me tornasse um criminoso Só que eu já tava no crime Indireto É Eu não me sentia um criminoso Eu não me considerava um criminoso Por quê? Porque eu era o entregador de lanches Da Da lanchonete dos caras Então eu entregava lanche Só que a lanchonete era do movimento E aí vira e mexe Sai uns trampinhos Pra ir de moto Então os caras soltavam o hornetão na mão Tá ligado Pra eu entregar um quilo ali Os caras soltavam o estilo cinco tetos na mão Pra eu entregar Eu já contei essa história pra vocês Em outros vídeos mais antigos aí E aí os caras né mano Não compensa falar o nome dos caras É velho Com embaçados Os caras já cumpriram As penas deles Hoje em dia eu não sei como é que tá Nunca mais vi Nunca mais tive contato com nenhum deles Tá ligado Não sei como é que tá os caras Se tá no crime Se não tá Se parou Tá ligado Eu só peço que Deus abençoe a vida De todos eles E todos eles eram meus amigos E eu não desejo mal pra nenhum deles Aí você fala assim Caramba os caras te davam droga Você considera os caras seus amigos Pô os caras me ajudaram pra caralho E droga por droga Mano Tinha os que usava Então o cara que usa Ele tá tão perdido quanto você Tá ligado E os caras que não usa Os caras tem uma consideração por você Porque você não desanda Tá ligado Você é um cara que usa Mas não desanda Não dá mancada Então fica suave Mas aí os caras foram tudo preso Ficou só eu Viciadaço E agora sem ninguém Pra me dar droga de graça Aí eu tive que ir atrás E aí meu irmão Foi aí que eu desandei legal Quantos minutos tá dando de vídeo? 15 minutos Eu vou encerrar esse vídeo E eu conto mais detalhadamente Essa história De como eu desandei Tá ligado? Porque isso já faz parte Do fundo do poço Porque foi a cocaína Que me levou pro fundo do poço A droga da minha preferência Que eu achei mais da hora Foi a que levou pro fundo do poço Não foi nem o crack O crack desandou Desandou bastante também Mas eu vou te contar Que no meu caso A cocaína foi Foi a que fez O maior estrago Na minha vida Porque era a droga Que eu preferia Era a minha droga De preferência Era a que eu mais gostava Entendeu? E a que eu mais gostava Foi a que me derrubou Mas isso é tema Pra outro vídeo Tá ligado? Esse vídeo Eu tô fazendo pra vocês Só pra alertar vocês Vê como é sedutor O mundo da droga Tá ligado? O mundo da droga Da droga Principalmente o da cocaína Ele me seduziu Me seduziu Me pareceu Um bagulho da hora Me pareceu Um bagulho convidativo Me pareceu Um negócio Que era pra pessoas Descoladas Tá ligado? Que trocavam a ideia Da hora Eu via cara Bem sucedido Né mano? E Num próximo vídeo Eu conto pra você No que que deu Na minha vida Né velho E é complicado Falar de outras pessoas Mas sem citar nomes Eu posso Citar alguns exemplos Tá ligado? Mas o interessante mesmo É falar de mim E não ficar falando dos outros Tá ligado? Então é nóis Rapaziada Muito obrigado por assistir Por comentar Por se inscrever Compartilhar E vamos acelerar Pra gente deixar o Everton De novo pra trás Aqui ó Vai lá ó Fui É nóis Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau